Ele teve origem em 1995, por iniciativa do Sr. Shinji Yonamine, que foi um dos presidentes dessa casa, do Okinawa Kenjinkai do Brasil. Urizum, o significado ao pé da letra, quer dizer o primeiro vento da primavera. Na verdade é uma metáfora, que significa o seguinte, a partir do momento que os bolsistas retornam, eles retornam com uma outra visão, sobre o Okinawa, sobre a cultura e até mesmo sobre nós mesmos. A ideia de que o retorno das bolsas é o começo, na verdade, de uma nova atividade. A ideia de divulgar a cultura, divulgar as bolsas que são de Okinawa. E esse é o propósito do Urizum. Reunir o pessoal que já foi para lá, teve essa oportunidade, para a gente poder compartilhar. E a gente compartilhou isso no dia de hoje, nesse evento chamado KonShinkai, em que vamos falar um pouquinho sobre as bolsas de Okinawa, que são concedidas pelo governo de Okinawa, pelas cidades de Okinawa, e também algumas outras bolsas que são concedidas pelo Japão. Então, preparamos o material com bastante carinho, nos esforçamos bastante. Eu espero que vocês possam aproveitar e entender um pouquinho de como funcionam essas bolsas. As dúvidas, eu vou pedir a gentileza de que vocês anotem, que aí, ao final do evento, a gente vai ter um momento para esclarecer dúvidas e até trocar algumas ideias. Está certo? Para dar início, eu chamo aqui Lucas Aguena e Kunihiro Tanahara, para eles começarem a falar um pouquinho sobre a história e a geografia de Okinawa. Obrigado.